Oi Gi, adoro seus vídeos. Como posso admirar alguém que eu não admiro mais? E pior, eu sei que ele também não me admira mais. No caso, meu marido. Dani, vou até tomar uma água aqui, peraí. O que eu vou te dizer é o seguinte, nenhum relacionamento esfria do nada. Se você tá num relacionamento hoje que você percebe que não tem mais essa admiração, como você falou pra mim, Dani, e lá atrás teve, lá atrás um admirava o outro, um cuidava do outro, era um relacionamento super positivo, você tem pra onde voltar, você precisa resgatar o que se perdeu no meio do caminho. Não Gi, pra falar a verdade, parece que nunca teve. Você e ele estão dispostos a fazer isso acontecer agora? Ah, estamos dispostos, então vamos fazer acontecer. Agora, se é relacionamento, os dois tem que estar juntos, entende? Os dois tem que fazer acontecer junto. Não adianta você estar super ativa, fazendo acontecer, buscando se desenvolver, e ele não. Agora, antes de, tipo, ah, sei lá, chutar o balde, falar, não, não quero mais, eu gosto de falar assim pros meus alunos. Você tem a plena convicção que você está vivendo a sua melhor versão no relacionamento? Que você está dando o seu máximo e dando de coração verdadeiro? Gi, eu tenho. E eu venho fazendo isso há meses. Então, tá bom, então já era mesmo. Se você vem dando a sua melhor versão na forma de falar, na forma de motivar, de elogiar, mas eu tenho que fazer isso num relacionamento afetivo, ficar elogiando o outro, motivando o outro, é claro. Você acha que a gente só faz isso na vida profissional? Óbvio que não. Inclusive, se a sua vida profissional está super bem, mas a sua vida pessoal não, uma vai interferir na outra. Não, eu tenho a certeza que eu estou dando a minha melhor versão. E ainda assim não está dando certo. Tá bom, você pode tomar uma decisão. Não, eu não estou dando a minha melhor versão, eu estou dando a minha versão medíocre, e eu quero mudar essa situação. Então, bora mudar. Minha pergunta pra você é, hoje, Você está vivendo a sua melhor versão nos seus relacionamentos? Sim ou não? Mais ou menos? Mais ou menos é não. As alternativas são sim ou não? Qual? Comenta aqui que eu quero saber. E mais ainda, o que você pode fazer hoje pra trazer a toa a sua melhor versão? Na sua forma de se comunicar, de se relacionar, de olhar pro outro, de demonstrar amor, e também de se abrir pra receber amor. Bora entrar em ação. Quando? Agora!